Olha pro céu meu amor, veja como ele está lindo Olha praquele balão multicor, que lá no céu vai sumindo Olha pro céu meu amor, veja como ele está lindo Olha praquele balão multicor, que lá no céu vai sumindo Foi numa noite igual a esta, que tu me deste o coração O céu estava assim em festa, porque era noite de São João Havia balões no ar, chote baião no salão E no terreiro o teu olhar, que conquistou meu coração Olha pro céu meu amor, veja como ele está lindo Olha praquele balão multicor, que lá no céu vai sumindo Olha pro céu meu amor, veja como ele está lindo Olha praquele balão multicor, que lá no céu vai sumindo Foi numa noite igual a esta, que tu me deste o coração O céu estava todo em festa, porque era noite de São João Havia balões no ar, chote baião no salão E no terreiro o teu olhar, que conquistou meu coração E no terreiro o teu olhar, que conquistou meu coração Olha pro céu meu amor, veja como ele está lindo Olha praquele balão multicor, que lá no céu vai sumindo Olha praquele balão multicor, que lá no céu vai sumindo Foi numa noite igual a esta, que tu me deste o coração O céu estava assim em festa, porque era noite de São João Havia balões no ar, chote baião no salão E no terreiro o teu olhar, que conquistou meu coração E no terreiro o teu olhar, que conquistou meu coração Olha pro céu meu amor Tchau 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 Obrigado.